Livro Poemas Matizados de Selma Luani Poema número 86 Meu irmão, meu gigante Meu colosso comigo dividia O firmamento, as estrelas e as cadentes A caminho do saber Alegres e joviais finais de tarde No cadenciar do anoitecer Para a escola caminhando Felizes o dever cumprindo Segredos e aspirações mesclados A sonhar e a seguir Corações e mentes em festiva harmonia